O Goku é um dos personagens mais amáveis de toda a franquia de Dragon Ball, e é por esse motivo que eu resolvi fazer uma brincadeira no Dragon Ball Spark in Zero. A cada vitória que eu conseguir, o nosso Goku vai evoluir, saindo do Goku base até o Instinto Superior. Bom, rapaziada, já estou aqui com o primeiro Goku, que no caso é o Goku do final da Saga Z, eu vou estar fazendo por sagas, tá bom? Então vambora, galera, vambora, que eu vou estar lutando aqui contra o Gohan da Saga Cell, da hora, vambora. Galera, vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando aqui online, então talvez eu não esteja tão bom assim, mas beleza, dá pra dar esse pai, hein? Vamos, beleza, ai, tá tranquilo. Opa, tem que aprender a escapar desses combos aqui, galera. Esse combo aqui é meio delicadinho de dar uma escapada, velho. Vamos lá, tá, eu tô com menos vida. Vambora, beleza. Vai. Ah. Tá, galera, esse daqui eu não poderia ter tomado, mas tá tranquilo. Beleza, carre... Ai, não era... não consegui pegar o Kamehameha, hein, mano. Queria pegar o Kamehameha, mas não deu bom, não. Ih, vai virar Saiyajin. Tá, galera, agora as coisas vão ficar delicadas, porque o meu Goku não tem Super Saiyajin. Então eu vou ter que vir aqui na sorte, hein. Ih, Jake Dama. Bem perto, eu acho que ele não consegue desviar, cara. Tô muito perto, mano. Mas eu acho que eu mosquei de ter usado a Jake Dama agora, galera. Poderia ter batido primeiro e depois ter usado a Jake Dama, porque eu gastei todo ali o meu especial, mas não tem problema não. Tá. Vambora. Ai. Tá, galera, não posso vacilar. Beleza. Tá. Vamos. Beleza. Ih. Agora é só pegar... não! Não, não era pra fazer isso. Tá, não tem problema não. Tá. Vambora, era pra fazer isso daqui, galera, antes. E beleza, conseguimos vencer aqui a primeira com o Goku. Cara, foi uma batalha difícil. Eu jurava que eu ia perder, mas deu dali, deu dali. Rapaziada, já estou aqui com o Goku Super Saiyan 1. E, cara, pelo que eu vi, eu vou lutar contra o gordo, mano, das Forças Especiais Gnil. Que loucura. Vambora então, galera. Vambora então. Mano, esse gordo aqui, ele pode ser um pouco embaçado, tá, galera? Porque tem o maninho das Forças Especiais Gnil, que é bom, mas ele quase não tem vida. Opa. Beleza. Mas, pelo que eu vi, ele é bem lento, mano. Caraca, eu acho que vai ser tranquilo jogar contra o gordo. Beleza. Vamos tentar mandar ele pra longe. Ih, perfeito. Agora carrega. Boa. Tá, vamos tentar carregar tudo. Ih. Ai. Vambora. Beleza. Vamos tentar derrubar. Tá, galera. O meu foco... Nossa, é tentar derrubar o gordo, mano. Tá, derrubou. Ih. Ah, eu acho que eu vou errar, hein. Ah, galera. Apertei muito depois, cara. Nossa, eu quero me errar com uma mão só. Ih. Ih, ele vai soltar o dele. O que que aconteceu? Poxa, eu não entendi nada que aconteceu. Será que ele cancelou? Eu fiquei com fadiga. Tá, eu não vi o que aconteceu, galera. Mas é isso, mano. Beleza. Nossa, eu tô gostando de jogar com esse Goku, mano. Esse Goku é bom. Nossa, agora que vai dar ruim, galera. Tá. Hum, que da hora, mano. Pega de longe. Nossa. Agora eu perdi muita vida. Tá, tem que tomar cuidado. Beleza. Vambora, galera. Ih. Não. Não, era pra soltar o Kamehameha quando ele enrochasse. Tá, não tô enxergando quase nada. Beleza. E agora vai. Errei. Ah, acertei. Perfeito, galera. Conseguimos vencer mais uma. Cara, se eu não conseguir falar muito, dialogar muito com o vídeo, galera, é porque eu tô muito concentrado. Como eu sou muito ruim nesse jogo, tenho que me concentrar ao máximo pra conseguir vencer. Mas vambora. Conseguimos vencer mais uma. Rapaziada, Goku evoluiu. Chegamos agora com o Goku Super Saiyan 2. E vambora, galera. Vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando com esse Goku, mano. É isso. E eu vou estar jogando contra o Vegeta, então eu tenho que ficar bem ligeiro aqui, mano. Porque o Vegeta é um personagem muito bom, tá? Mano, eu vou tentar. Beleza. O que ele tá fazendo ali, eu não sei. Ele tá defendendo, mas não tem problema não, galera. Eu vou tentar mandar ele pra longe pra carregar minha energia. Ai, Galic Gun já. Beleza, consegui segurar. Vambora. Beleza. Tá. Pelo menos ele me jogou pra longe, galera. Aqui eu já consigo dar uma carregada. Tomou lá. Beleza. Ah, ele defendeu ainda, mano. Beleza, mano. Vambora, galera. Tá. Tá. Beleza. Boa. Tá. A vida tá bem de igual pra igual. Aqui dá pra carregar. Esse pau dele vai carregar mais rápido lá. O que ele vai fazer? Se transformar? É isso, então, galera. Se transformou. Beleza. Ai. Tá. Vamos. Vamos tentar pegar ele no combo. Beleza. Boa, galera. Consegui pegar ele aqui no combo. Tá. Ele tem que cair no chão. Caiu no chão. E... Super Kamehameha. Caraca. Toma o Super Kamehameha do Super Saiyajin 2, galera. Olha que coisa maravilhosa. Pegou? Pegou. Olha que coisa maravilhosa, galera. Nossa. Arrancou muito da vida. Beleza. Dá pra dar ali, galera. Ganhou. Caraca. Derrotou, galera. Que Kamehameha do Super Saiyajin 2 fosse tão apelão assim, mano. Que incrível, velho. Bom, rapaziada. O Goku evoluiu e chegamos com o Goku Super Saiyajin 3, galera. Vambora. Porque essa transformação é muito linda, cara. E o pior é que eu vou estar lutando contra o Yajirobe, mano. Eu sei que o Yajirobe é God. Muitas pessoas estavam usando ele. Mas é isso, então. Vamos tentar já derrubar ele ali. Carrega energia. Ah, eu tô entendendo. Eita, preula. Caraca, o Yajirobe é rapidão, mano. Beleza. Vambora. Tá. Nossa, ó. Yajirobe é God, mano. Logo derrubando o Goku. Beleza. Vambora. Vai. Defende. Vamos. Beleza. Vai. Opa. Caraca, ele sumiu da minha vista, mano. Oi. Mano, que coisa engraçada, né, mano? É a Yajirobe gordinho batendo no Goku, né? Super Saiyajin 3, galera. Coisa... Uh, não era pra fazer isso, hein? Coisa que só acontece aqui no Spark in Zero, galera. Beleza. Vamos tentar derrubar ele lá. Ele não cai... Ele caiu. Boa. Tá, já que ele caiu, vamos carregar. Beleza. Tá, galera. Agora é só tentar pegar um combo, mano. Vamos. É isso. Vamos. Vamos. Vamos tentar derrubar ele. Beleza. Que combo. Ai, eu tomei. Eu achei que era eu que tava batendo. Tá. Vamos. Ih. Ai, não pegou o poder que eu queria. Tá. Boa. Ai. Vamos tentar pegar isso, galera. Ele tá muito perto, mano. Pegou. Boa. Mano, eu tô só com duas barras de vida, cara. Tomara que dê uma igualada agora, hein? Eu acho que vai dar uma igualada agora, galera. Boa. Tá. Agora é só dar uma segurada aqui no round. Beleza. Carrega. Ai. Vambora, galera. Pra derrubar ele. Ih. Beleza. Agora carrega. Isso. Au. Tá. Beleza. Canceli aqui do Yadirob. Vamos. Beleza. Vai. Vamos lá. Agora peguei. Agora peguei. Agora peguei. Puro do dragão, galera. Nossa. Tava muito perto pra desviar, mano. Ô, Yadirob é bonzace. Ele tem logo semente dos deuses, né? Ele regenera, mano. Percebi isso agora. Vambora. Nossa senhora. Que ataque pesado. Vamos. Tá. Tentar atacar ele aqui. Ih. Ai. Tá, galera. Tem que tomar muito cuidado com a Yadirob, mano. Opa. Tá. Nossa, mano. Acho que vou perder, galera. Yadirob, mano. Tá vindo aqui com tudo, véi. Opa. Beleza. Tá. Tentar derrubar ele. Não. Ih. Tá. Ai, eu não tô conseguindo fazer o que eu quero, galera. Tá. Peguei. Uh. Peguei no detalhe, cara. Eu queria fazer isso muito antes. Mano, batalha absurda de difícil com o Yadirob, véi. Absurdo, mano. Mas conseguimos vencer. E que ironia, né? Só no Spark in Zero que você vai ver. E a Yadirob batendo de frente com o Goku Super Saiyan 3. Mas vambora. E lembrando, galera. Se você tá gostando desse vídeo e ainda não deixou seu like, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E é de graça. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. E lembrando, galera, que esse modo dominação foi comentário de um inscrito. E eu vou tá fazendo uma enquete do meu próximo modo dominação no Instagram. Então segue lá que eu vou tá deixando o nome aí na tela. Que eu vou tá fazendo uma enquete pra ver qual vai ser o próximo personagem que a gente vai evoluir. Rapaziada, o Goku evoluiu e chegamos na transformação mais bonita, na minha opinião. Que, no caso, é o Super Saiyajin God. E pelo que eu tô vendo, eu vou tá lutando contra o Ubi. Que da hora, mano. Primeira vez que eu vou ver o Ubi aqui no jogo. Vambora, então. Beleza. Vamos. Sou... Agora carrega. Nossa, olha como carrega bonito, velho, esse negócio aqui do Super Saiyajin God. Acertei o Kamehameha? Errei. Tá. Beleza. Vamos. Nossa, o Ubi é apelão, galera. Mas, ó, consegui jogar ele pra longe. E... Vambora, galera. Vambora. Nossa, não deu nada de dano. Tá, não tem problema, não. Vamos carregar tudo. E... Beleza. Vamos. Boa. Ah... Vou tomar, hein, galera. Não tomei. Consegui defender, mano. Beleza. Tá, tem que tomar cuidado que eu tô com menos vida. Vamos. Beleza. Tá, galera. Espero que eu derrube antes de acabar o negócio. Ai, não deu. Mas, beleza. Toma. Ai, será que eu acertei o Kamehameha? Cara, eu acho que não, mas não tem problema, não. Vambora. Carrega tudo. Isso. Vamos ver se o Ubi vem pra cá. Tá, galera. Beleza. Batendo aqui bastante no Ubi. Vamos tentar derrubar ele. O quê? Já derrotou? Caraca, já derrotou, galera. Eu queria usar o Super Kamehameha e nem deu, mano. Esse Goku é muito apelão, galera. Caraca, até agora foi o Goku mais apelão que eu joguei, eu acho, mano. Que absurdo, velho. E o nosso Goku evoluiu. Chegamos aqui no Goku Super Saiyan Blue. E eu vou estar jogando contra o Frieza. Da hora, galera. Da hora jogar contra o Frieza, hein. Goku e Frieza vai ser insano. Olha isso. O Goku já demonstrou que ele não vai pegar leve com o Frieza, não. Vambora. Então, vambora, rapaziada. O Frieza já está tentando ruxar aqui. Vamos tentar quebrar essa defesa. Uh. Só que o Frieza está ligeiro, hein, galera. Ih, já vai soltar poder. Beleza. Já soltou poder e eu consegui escapar uma boa, galera. Tá. Eu estou vendo aqui que o Goku tem um poder da hora, galera. Ai, não era para fazer esse. Tá. Vamos tentar derrubar, então, o Frieza. Vamos. Tá, derrubei ele. Carrega. Tá, galera. Cadê o Frieza? Ele está ali. Vamos lá. Sabia que ele ia fazer isso. Escapei? Não, não escapei. Mas beleza. Calma. Tá, beleza. Vamos tentar pegar aqui agora o Frieza no combo. Tá. Eu tenho que derrubar ele, galera. Ah, ele vai desviar de tudo, mano. Que pilantra, galera. Ih, soltei o meu. Soltei o meu. Achei que ele ia soltar o dele, mas eu soltei o meu. Será que ele soltou o dele também? Vai ser os dois? Tá. Vamos ver se Kamehameha, galera. Vamos lá. Peguei? Não, acho que ele defendeu, mano. Caraca, eu errei na frente. Que Goku imbecil, velho. Nossa, rapaziada. Agora o Goku meteu o louco, mano. Vamos lá. Carrega. Beleza, galera. Perfeito. Ih. Vamos. Esse daqui. Talvez ele não esperava, né? Que eu iria estar ali, né? Tá, ele errou lá. Eu acerto aqui. Ele caiu no chão? Caiu. Boa. Vai. Tá, tem que tomar cuidado com o que esse Frieza está tramando, né, galera? Nunca se confia no Frieza, mano. Eu já aprendi isso daí, que não se pode confiar no Frieza. Agora ele vai tomar. Mas eu acho que não, hein? Eu tô longe. Isso daí dá pra desviar fácil, galera. Mas se eu acertar, eu derroto. Vambora, Goku. Vambora. Será que eu peguei? Pegou. Nossa, não pegou, velho. Agora eu vou tomar. Agora eu vou tomar. Mas beleza. Uh. Caraca. Só na bicuda, na cara, mano. Goku brutal, galera. Conseguimos vencer mais uma. É uma batalha um pouco que eu não entendi nada, mano. Foi uma batalha confusa, mas vambora. E agora chegamos com o instinto superior incompleto. E eu vou estar jogando nada mais, nada menos contra o Bills, galera. É, fi. Agora vai ser pauleira, onde o filho chora e a mãe não vê. Olha o Bills. Olha o instinto, mano. Que absurdo, cara. Vambora então, galera. Vambora então. Tá. Não deixa... Nossa, olha o Bills, mano. Que pilantra. Beleza. Vamos. Tá, carrega um pouquinho. Ai. Beleza. Vambora, 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 vambora. Calma. Ai. Tá, tem que tomar cuidado. Nossa, olha o Bills, mano. Ô, o Bills é apelão, né, galera? Vai ser difícil aqui, mano. Pra eu jogar, eu já tô sem vida, mano. Pra eu jogar, eu vou ter que dar uma atraserdada, atraserdada, velho. O Bills dá muito dano, velho. Beleza. O que que ele vai fazer? Beleza. Consegui não tomar esse dano. Vou tentar acertar esse combo aqui agora. Ih. Ih, vamos. Tá, eu tô muito perto, mano. Eu tô muito perto, galera. Eu acho que vai ser... Ah, que isso, Goku. Cara do seu lado, velho. Nossa, do lado o Goku errou, galera. Beleza. Tá, vou tentar mandar o Bills pra longe. Opa. Nossa, olha o instinto aqui. Absurdo, galera. Ai. Eu tava desviando de alguns, mas não deu pra desviar de todos, né? Será que o que eu vou fazer agora? Mano, eu não sei o que que eu fiz agora, galera. Mas vambora. Beleza. Vamos. Tá. Isso. Eu vou tentar derrubar. Ih. Vai. Vai, filho. Nossa, vai soltar agora. Eu apertei muitas vezes, mano. Olha, e ele errou, mano. Pela segunda vez, galera. Mano, que absurdo esse Goku é, mano. E o Bills também é absurdo. Tá, desviei. Carrega. Vamos. Ih. Tá, se eu não acertei aquele, vamos tentar acertar esse. Tá, consegui acertar. Vamos. Tá, galera. Uh, vai, 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 vai. Caraca, conseguimos vencer o Bills aqui, mano. Essa foi louca, galera. Eu perdi muita vida. Eu achei que não ia dar, mano. Sendo bem sincero. Mas deu pra dar ali, cara. Deu pra dar ali, mano. Muito da hora jogar com o Goku Instinto. Mas chegou a hora, né? Daquele brabo, né? Estou falando do brabo mesmo. Chegou a hora dele, rapaziada. Goku Instinto Superior completo. E eu vou jogar contra o Godita. Mano, Super Saiyajin 4. Absurdo, absurdo, tá? Absurdo do absurdo. Eu quero ver a apresentação do Godita. Nunca vi. Vamos ver. Ó. Esse Goku é muito da hora, galera. Mano, que transformação absurda de linda. Tá. Agora vai ser loucura, galera. Agora vai ser loucura, mano. Beleza. Já vamos tentar derrubar isso daqui. Carrega um pouquinho. Ih. Nossa, galera. Tem que tomar cuidado aqui, mano. Calma. Nossa, tem que tomar cuidado que o Godita é apelão, mano. Ele é apelão do apelão. Vambora. Ih. Tá, tem que tomar cuidado com o que ele vai fazer. Opa. Cadê ele? Cadê ele? Tá, tá lá em cima. O que ele tá fazendo lá em cima? Nossa, eu entendi o que ele tava fazendo lá em cima, galera. Agora minha vida já tá bem... Bem na merda, mano. Vamos. Vambora. Tá, tem que tentar quebrar essa defesa aqui. Beleza. Vamos. Tá. Vamos. Beleza, dá pra acertar aqui, galera. Agora eu vou ter que combar, vou ter que derrubar ele, mano. Opa. Ih. Será que vai pegar, mano? Acho que não, galera. Eu tô muito longe, velho. Peguei? Nossa, peguei, mano. Achei que eu tava muito longe e não ia pegar, galera. Agora eu acho que vai dar igualada no round. E olha, mano. Esse daqui é lindo, tá? Esse daqui é lindo. Agora vai ter o poder máximo? Nossa, é apelão, rapaziada. É apelão, mano. Não é pouco apelão, não. É muito apelão. Vamos. Tomar muito cuidado. Nossa, esse godita aqui é apelão demais também, tá, galera? Vamos. Opa. Beleza. Vamos, bora. Tá. Opa. Opa. Nossa. Aí, esse godita, mano. Tá. Agora que eu vou tomar um, ele vai me levar pra longe, velho. Tá. Vamos, sem recuar. Beleza. Vou ter que tomar cuidado se ele usar algum poder aqui, mano. Vai ficar teleportando aqui, velho. Beleza. Nossa, galera. Ih. Vambora. Acho que aqui eu peguei. Porque eu peguei. Tô muito perto. Ah, ele defendeu, mano. Beleza. Vamos. Ai. Tá, galera. Carrega. Vambora. Tá. O que ele tá fazendo, eu não sei. Mas eu carreguei tudo. Será que eu errei? Errei. Tá. Nossa. Vambora. Beleza. Caraca, mano. Que batalha absurda, galera. Mano, absurda essa batalha, cara. Caraca. Essa foi... Mano, eu arrisco a dizer que foi a mais difícil de hoje, velho. Que absurdo, cara. E que absurdo é o Goku Street Superior, mano. Muito da hora jogar com ele. E bom, rapaziada. Esse foi o vídeo evoluindo do Goku. Eu fiz mais com o Goku básico. Se vocês gostarem muito, eu posso fazer com o Goku do GT, com o Goku do Daimah. Pra gente ir conhecendo todos os Goku do jogo. Mas isso vai depender de vocês. Então deixa muito like, muito comentário pra engajar o vídeo. Inscreva-se no canal. Me segue no Instagram. E é nóis. Até o próximo vídeo.